Você é doador nato? Como é que é essa história? Estou sempre doando, de 6 a 6 meses eu estou doando sangue, moro em Sacuarema. Aí eu tenho que vir para cá para doar sangue, que lá em Sacuarema não tem, né? Então, eu vim aqui, mas estou procurando o que está precisando. Quem estiver precisando, a gente está doando. Custa nada ajudar, né? Você se sente feliz doando sangue? Feliz, eu sei que tem muita gente precisando. Porque muita gente tem medo, então não vem porque acha que vai doer, sabe? É boba, não tem nada a ver, não sente nada. Nada, nada, nada. Uma topada doer muito mais que doar sangue. Não é? Muito mais. Então, quando eu puder doar, eu vou doando. Teu nome completo?